Pacientes com a forma grave da covid podem ter redução da massa cinzenta do cérebro, a área de processamento de informações. O estudo foi publicado nesta revista científica especializada. Os pesquisadores norte-americanos analisaram 120 pacientes com problemas neurológicos, sendo que 58 deles tinham covid-19. O resultado final apontou que os voluntários diagnosticados com a doença tiveram redução nas áreas cinzentas, frontal superior e média do cérebro. Os danos foram maiores para os pacientes que precisaram de respiração artificial ou apresentaram febre. As sequelas foram constatadas assim que os voluntários receberam alta e persistiram por seis meses. A gente pode ter alteração de comportamento, pode ter alteração de memória, podem ser implicações bastante graves, pode ter limitações até motoras também, mas pode ter muita alteração cognitiva mesmo, e de psiquiátrica. A pesquisa analisou pacientes que tiveram a forma grave da covid-19, mas estudos feitos aqui no Brasil mostram que pessoas que tiveram a forma leve da doença também podem apresentar sequelas neurológicas ligadas a fatores cognitivos e de memória. É o caso da Natália, que teve covid-19 em dezembro do ano passado. Eu fiquei repetitiva, e isso em meados de fevereiro. Então eu nunca imaginaria que uma coisa teria relação com a outra. Então eu percebi mesmo que as pessoas falavam. Meu marido falava, Natália, você perguntou isso três vezes. E eu não lembrava que eu tinha falado nenhuma vez. O estudo americano e o brasileiro apontam que pessoas com comorbidades podem desenvolver sequelas mais graves. Essa condição de afinar a massa cinzenta frontotemporal faz com que você perca o controle inibitório, quer dizer, eu não tenho mais o controle das minhas ações nem das minhas palavras. Eu falo o que eu quero, a hora que eu quero, não tenho mais a minha razão, nem na minha ação. Se eu quiser te dar um tabef, eu te dou um tabef na cara. Eu só não vou te dar porque estou online, né? E isso é uma demência, isso é muito sério. Procurar um médico especializado é a melhor forma de diminuir os efeitos adversos das sequelas provocadas pela covid no cérebro. A pessoa pode se reabilitar nas suas funções atencionais, mnemônicas, pera, não vou falar tão difícil, memória, atenção, na função executiva, que é pensar, planejar o pensamento, buscar estratégias para solucionar problemas. Ele vai estimular este paciente para voltar a ser como ele era antes.